Oi galera, isso aí galera do galão, galera do galão, se inscreva no canal pra ficar legal, é isso aí Depois do recadinho da minha princesa, vamos falar do galão no Campeonato Brasileiro e na Libertadores Ó, tá rolando um bate-papo a respeito se o Milito entra com o time titular ou o time reserva no jogo contra o Cuiabá Vou dar a minha opinião a respeito disso e vou falar também da Libertadores Primeiro, Libertadores, o galo foi bem, Paulinho fez o golaço, que ajudou de mais um gol importante E agora é esperar terça-feira, então vamos falar do Cuiabá, que é o primeiro jogo que tá vindo aí, que é o Campeonato Brasileiro Que é um jogo muito importante, vou dar a minha opinião a respeito se é time titular ou time reserva Ó, na minha opinião teria que mesclar esse time, colocar reservas pra jogar e alguns titulares Tipo cinco titulares ali, durante o jogo tirar esses titulares se o galo estiver vencendo Por que que eu tô falando sobre isso? O time todo reserva não é bom, o galo precisa vencer esse jogo Vou te falar o porquê Porque o Campeonato Brasileiro é muito importante para uma vaga na Libertadores O foco do galo é as copas, só que copa é um jogo de ida e um de volta Tudo pode acontecer O objetivo é ganhar Libertadores da América Mas é uma competição difícil, temos que confiar, mas é muito difícil Então não pode tirar o foco do brasileiro E tem a Copa do Brasil correndo por fora E a Copa do Brasil Isso, Copa do Brasil né filha Aqui ó, ela lá tá aqui comigo, tá vendo? Hoje ela tá aqui deitadinha, escutando Então, o foco é esse Vamos mesclar esse time para sábado e terça-feira Com um time forte em busca da vitória pra conquistar essa classificação Então é isso aí, vamos aguardar o time do galo, tá bom? O Milito, não sei se tá mais cá O Milito estressou com o repórter lá pela pergunta Mas isso é coisa que acontece no futebol Fiz até um vídeo zoando aí, ficou legal Ficou muito show Mas, então é isso aí galera Agora é torcer para o galão Vencer o Cuiabá E se classificar contra o San Lorenzo Que o galo tá muito forte Não sei se o Hulk vai estar nesse jogo Não sei se o Hulk tem condições de estar presente em campo Mas no jogo eu sei que ele vai Com certeza ele vai estar na arena Mas vamos aguardar aí pra saber qual time que o Milito vai colocar A Lala tá aqui deitada Você quer mandar um recado, Lala? Sim Fala Eu mandei um recado Isso, mandei um recado pra vocês É um recado Então é isso aí Ó, blog Papo de Esportes Tá aí bombando O blog tá aí, ó Artigos de todos os esportes do Brasil e do mundo Principalmente do galão Vá lá prestigiar nosso blog Te convido a prestigiar nosso blog E tem um curso Escuta o que o meu amigo vai falar pra você Olá, chegou sua hora de você ter um blog monetizado pelo Google De sucesso nosso curso completo vai te ajudar você a conquista seu blog Basta você adquirir e estudar todas as etapas Como criar e configurações essenciais com dicas fundamentais Para você ter um blog monetizado igual ao meu Quero ter ajudado e criei esse curso para você Adquirido agora, você pode começar agora mesmo a ter sucesso na internet Link oficial na bio Comentário e na descrição Ego a sua hora de mudar de Patamar nas redes sociais Blog do Zero Tá vendo? O curso tá aí O curso é top Você vai ter o passo a passo Você vai ter seu blog Não te garante a monetização Porque a monetização parte do Google O Google é que vai te dar a monetização Então você tem que fazer um bom trabalho Para você receber a monetização Eu recebi a monetização com esse curso Então o curso é para você estudar E adquirir a monetização do blog Vai lá, clica na bio, na descrição, nos comentários Fica com as empresas Empresas parceira do canal Vai tá aqui do lado E vai tá aí passando embaixo Todas as empresas oficiais Nike Lançamentos Fute Fanatic Loja de esporte Camisa do galão É na Fute Fanatic Vinhos e bebidas Na grande adega Tem da Fute Loja Rene Moda feminina, masculina e infantil E o book Quer ser afiliado e o book E faturar uma grana Vai tá na descrição Dá uma olhadinha lá Pra você faturar E ser um afiliado e o book Todas as lojas oficiais Música 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 Música